Com o momento chave da partida, toma distância o Eka com as mãos da cintura, autorizado, vem pra bola, pé direito, gol do Jaraguá! Eka abre o placar, restando 12,55, uma cobrança perfeita de pênalti! O Laca Jaraguá em vantagem, resultado importante, resultado que leva o jogo para a prorrogação, mais uma vez o Nicolas até tentou desconcentrar. E foi para o canto direito, mas a pancada veio no meio do gol, no alto, aí é difícil para qualquer gol, ele fica lamentando o Nicolas, inclusive, mas era o Jaraguá. Chegou pertinho da defesa, mas é muito perto, são 6 metros só de distância da marca do pênalti até a linha do gol, então a pancada do Eka acabou vencendo a equipe de Jaraguá. Sede mais um escandeio, permanece no ataque de Jaraguá, tentativa na área! Gol do Jaraguá! Capa aumenta a vantagem! Na cobrança de escandeio dentro da área, foi levando, acreditou até o final para vencer o Andrei! Segundo gol da equipe Catarinense! Mais uma vez, repara com ele, vai levando, bateu no meio do caminho, vamos ver quem bateu? Dá uma olhadinha, bateu no Cauê de novo, hein? É, Cauê, acontece! E o capa acreditou até o fim, tocou por último na bola, 2x0 o Jaraguá. Baldinho, volta a quadro, o goleiro linha, de volta o Léo Borges, ele tenta um chute, foi travado, ganhou, caiu, o gol está aberto! Gol do Jaraguá! Caiu, marca o terceiro gol, dando aquele respiro na pressão que a equipe Catarinense vinha sofrendo! E confirmando a prorrogação! Gol estava aberto, o Léo Borges tentou o drible e acabou sendo desarmado pelo Caio. E aí com o gol aberto fica mais fácil, o Jaraguá faz 3x0, teremos prorrogação! Bom, aí a vantagem do empate é da equipe do Jaraguá e da equipe Catarinense! E o chute! Gol da Suéva! Valdinho, restando 3x18 para o término da prorrogação! Na cobrança de escanteio rápida, apareceu o Valdinho, se antecipou no desfiou no Neto! E venceu o João Neto! E esse gol é importantíssimo! O que pode dar a classificação para a Suéva! Até o último segundo desse jogo aí, nós vamos ter emoção. E o Valdinho é algo inexplicável, né cara? O cara é um espetáculo de jogador. Thiago fez a jogada no desvio! Olha aí! Gol do Jaraguá! Melhor resposta impossível! Capa! Empata o jogo na prorrogação! E o Thiago sai comemorando porque 80% da jogada foi dele, repare só! Como ele volta para a quadra, vai levando o chuta, o capa desvia de letra lentamente! A bola vai entrando! Depois da Suéva ter feito o a zero com o Valdinho, o capa empata o jogo! Se prepare! Porque vamos ter uma prorrogação incrível! E agora o Jaraguá é quem volta a ter a classificação, Marcelo! Exatamente, volta a ter a classificação! Eu falava da emoção! E se Valdinho é espetacular, o Thiago também! Rapaz, eu vou falar aqui, entre aspas, claro, sem etarismo, sem nada! Não quero polemizar, não! Mas os velhinhos são bons demais, né meu irmão? Uma falta qualquer pode ser um tiro livre direto! Pois é! Vamos ver o que vai acontecer agora! Um homem a menos! Gira a bola! Valdinho! Dois de vantagem! E Cauê! GOOOOOOOL! Da Suéva! Cauê! Rouba a cena na partida! O cara tinha levado o azar no tempo normal da bola ter batido no braço dele dentro da área! Foi pênalti para Jaraguá! Depois, no lance do segundo gol, a bola bateu nele antes da conclusão final do capa! E na prorrogação, a história muda! Ele pode ser o herói da classificação da equipe gaúcha!